Vou te contar uma coisa. A gente tava produzindo o programa aqui e aí eu falei que eu não tomo banho com bucha, porque eu não gosto de bucha. Fica lá a minha bucha, mas eu não... Às vezes no pé é assim e tal. Aí me chamaram de porcalhona. Olha lá, a Miriam não tomou banho direito, a Miriam é porcalhona, ela não usa bucha, não sei o que dizer. Aí eu fiquei encanada. Eu falei, mas a gente não gosta de usar bucha. A hora que eu passo dói e não sei o que tal. Agora está na mão da doutora Danuela pra falar se a gente usa a danada da bucha ou não. Ó, o correto é não usar, gente, a bucha, tá? Claro que tem as exceções, assim, quando tem os trabalhadores de campo, né? Aí sim, né? Tem que tirar aquele... É, e ainda a gente pede, mesmo os trabalhadores de campo, a gente pede pra que se use assim, não todo dia, porque senão ele vai remover a proteção da pele. Pecânico, né? Que se suja. Então não dá pra você também levar ferro e fogo todas as pessoas, né? Mas o ideal, assim, sempre... É não usar? Não, é ter um sabonetinho, água e só. Olha só. É que antigamente, Mir, as pessoas, elas eram do campo, né? Sim, sim, sim. Os filhos, assim, ela tinha 15 filhos, eles trabalhavam no campo. Então, aí sim, hoje não... O sujeiro era maior, né? Hoje a gente vive no mundo moderno, todo mundo trabalha no ar-condicionado, nós mesmos estamos com o ar-condicionado. Então a vida mudou. E você também tem que mudar esses costumes também. É, é o que eu faço, eu deixo a minha buchinha lá, né? Daí quando quiser tá me esfregadinho, pede, esfrega, um dia que usou muita sandália, tal, não sei o que, tal, mas senão, ó, mãozinha. E eu estou certa, não sou porcalhona. Muito bem. Ó, essa aqui eu achei muito bonitinha, que é pras crianças, né? É uma buchinha que você enfia a mão aqui, ó, pra lavar a criançada. E ela é tipo uma toalhinha, né? Ela é bem gostosinha. Sim. Essa pode? Ó, pode sim, porque é uma coisa assim, só pra remover mesmo. Isso. Brincou muito no parquinho. Ó, que graça. Não, ela não é abrasiva. Não, é maciazinha. Como uma bucha dessa daqui, que ela já é mais abrasiva. Apesar do que a pessoa fala assim, ah, é a bucha caseira, é a bucha... Bucha vegetal, né? Exato. Mas essa daí, na criança, vai remover, sim, a proteção da pele. Essa aqui. Não, essa aqui é boa pra criança. Essa aqui é boa pra criança. Essa vai remover. Exatamente. Gente, a bucha vegetal não é, gente, legal pra tá usando com frequência, né? Aquelas pessoas mais idosas que tem o costume de, não, eu gosto, eu quero, então que se faça uma vez por semana. Olha aí, uma vez por semana. Sim. Tá vendo, gente? Mira, filhos, olha a cultura, a cultura. Agora tá. Agora quem lá em casa vai falar, ah, doutora, mas não consigo tomar meu banho sem minha bucha, eu vou me sentir sujo, eu tô acostumado. Olha lá, a Emília já tá fazendo com a cabeça que ela também vai pensar assim, não vai pedir. Uma vez por semana. Uma vez. Liberado, liberado. É a mesma coisa, a gente não pode comer açúcar só no fim de semana. Ó, agora tem essas daqui que são choque-choque, né? Tem essas daqui, tem essa que é bem abrasiva e tem essa que não é nada. Se eu tiver que escolher uma dessas daqui, vai, a menos pior. Então essa daqui de criança que é só mesmo pra remover a mesma sujidade bem leve. Tá, tá. Perfeito, ó. Tem WhatsApp? Então pode pôr, vamos ver. Alex Tavares de Valparaíso. Alex, um beijão pra você. Neste frio, então, o que tem de gente tomando banho só de sábado? Ah, é verdade, Alex. É isso aí, ó. E olha lá, viu? Sábado se esquentar ainda. Com o bucho, sem bucho, o povo não tá tomando banho, não. Enfim, quanto mais lavar as costas, né? Tem gente que não lava as costas e a única maneira é com isso daqui, doutora. Como é que a gente lava nossas costas? Precisa lavar, né? Mira, isso é abrasivo. Ah, então, mas né? Vamos lavar, então, com isso uma vez por semana, então? É? Liberado uma vez por semana, não mais do que isso. E daí, se outro dia você não precisa lavar as costas? Não, você vai colocar o sabonetinho na mão e... Vai até onde você consegue. É, até onde você consegue. Ah, dá pra ir, né? Pode pedir ajuda também. É, aí é mais gostoso, né? Vamos lá. Ok. Você já tá frustrado aí que você não vai usar a sua bucha, né? Joga fora essa bucha velha aí. Fora que fica a bucha lá no banheiro, anos. Então... Vamos falar disso. A bucha fica no banheiro e o banheiro é úmido. Então, dá fungo. Outra coisa que jamais pode ocorrer é as pessoas dividirem a mesma bucha, né? Depende. Se a bucha for um boleto, pode dividir. Então, essa bucha, assim, liberada uma vez por semana, ela tem que ser trocada a cada três meses, tá? E secada fora do banheiro. A hora que você sair do banheiro, você vai levar a sua toalha e também a sua bucha. Mesma coisa que a Emília falou, né? Exatamente. Porque vai dar fungo, gente. Vai juntar fungo. É um ambiente contaminado. Pelo amor de Deus. Aí, ok. Então, já tá resolvida a buchinha. Então, vamos escolher um sabonete bem gostoso, né? Existem uns sabonetes que já são abrasivos, né, doutora? Esse daqui, por exemplo, ó, que já vem com umas sementinhas, tá vendo? Tem esses, né? Então, é o famoso sabonete esfoliante. Isso. Por que a gente pede? Eu posso usar? O sabonete esfoliante, você tem que ter indicação de um profissional pra estar usando, né? De um médico especialista. Então, você vai usar esse sabonete, no máximo, umas duas vezes por semana. Aquele paciente que tem uma acne, existe hoje sabonetes esfoliantes específicos pra acne. Certo. Pessoas que têm uma aspereza maior na pele, que tem a chamada hiperceratose pilar. Então, tudo isso com indicação médica hoje. Não é pra todo mundo estar esfoliando o corpo, mas a cebola toda. Tem até os cremes, né? Que também esfoliantes, né? Que o pessoal passa antes do banho e depois enxava. O ideal é o sabonete glicerinado, tá? Esse daqui, ó. Isso, esse daqui. Um sabonete que tem um pH próximo da pele, que é um pH de 5. Eles são um pouquinho mais caros, eles duram um pouquinho menos, né, doutora? Mas isso faz toda a diferença do que você usar um sabonete mais comum. Se você não tiver uma pele tão hidratada, você vai gastar muito até com hidratante, né? Sim, verdade. Então, você usando um sabonete ideal, neutro, glicerinado, com pH 5, né? Isso daí vai ser bom pra sua pele, pra você e pro seu bolso. E aquelas propagandas que a gente vê? Duas coisas. Aqueles sabonetes que já hidratam a pele, né? Tem a propaganda. E aquele sabonete que mata 99,9% das bactérias. Então... Já ouvi falar que também não é bom, mas é verdade? Esse sabonete, né, que eles são 99% de... mata bactéria. Na verdade, o que que acontece? Eu indico muito pras, assim, crianças que têm uma patologia, que tá com uma doença naquele momento na pele. Só usar pra curar e tchau. Porque é o seguinte, nós temos na nossa pele bactérias, fungos, mas tudo numa medida adequada, ideal. Então, você também remover tudo isso, isso vai te causar problema. Outra coisa que é interessante a gente colocar é, assim, os sabonetes muito cheirosos, né? Eles têm muito ácido, muita coisa dentro da fórmula que pode causar o ressecamento. Então, os sabonetes muito cheirosos também, gente, não são os ideais. Oh, meu Deus! Tá ficando tão difícil esse banho. Brincadeira. E é o que hidrata? Que fala que hidrata o sabonete que dá bem, que hidratante, né? Não, isso ajuda. Isso é legal, isso é bacana, isso ajuda sim. Pode usar, então? Pode usar, sim. Com certeza, isso vai te ajudar. Muito bem, eles também vão embora rapidinho. E o sabonete líquido, quando que eu uso ele? Olha, é da preferência da pessoa. Não importa. É a gente tentar, assim, realmente escolher um sabonete líquido com pH 5, sem tanto cheiro, um pH mais próximo da pele. E aí é da preferência da pessoa mesmo, tá? Então não tem diferença usar o de barra e usar o líquido. É, é assim, vai da preferência. Claro que um sabonete líquido, tá? Pra pele, ele hidrata mais do que um sabonete em barra. Tem isso sim, tá? Quando frio, talvez dá uma mudadinha, depois volta. É interessante. Tá, perfeito. Aí você saiu do banho, né? Você tem que hidratar a pele. A gente não vai nem entrar a fundo, né? Na parte de hidratação, porque daí já é uma outra pauta. Mas aqui, a gente tem um creme e tem aqui um óleo. Qual dos dois é mais indicado, doutora? Ó, o óleo, gente, ele vai manter a umidade da pele, tá? Então a sua pele tá hidratada, você vai passar o óleo, ele vai manter. Ele não devolve água pra sua pele. Então essa é a diferença. Certo. Agora aquela pessoa que gosta, eu adoro passar um óleo durante o banho. Então o que que é o ideal? Você vai passar o óleo, lavar, retirar esse óleo do corpo, enxugar e depois então usar o hidratante. O hidratante. Exatamente. Muito bem. Tem pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver agora quem que participa com a gente aí. Bruno Alexandre de Guararapes. Olha, Guararapes tá que tá hoje, hein? Vamos lá. Boa tarde. O sabonete que toma banho pode ser o mesmo pra lavar o rosto em tratamento de acne? Obrigada, Bruno, pela sua pergunta. Então, não. O tratamento de acne, ele é um tratamento muito específico, né? E geralmente assim, um sabonete, no caso, glicerinado, um sabonete hidratante, para o rosto, ele vai piorar assim a sua acne. Então o ideal é você consultar um médico especialista e esse especialista vai te dar um sabonete específico pra sua face. Daí ele usa só aquele só no rosto e o outro pro corpo. Exatamente. Tá, perfeito. Quem tem a pele oleosa no corpo, doutora? Mesmo no frio, porque tem os dois extremos, né? Aquela pessoa que é muito ressecada, que chega a coçar, né? O corpo e se machucar. E aquela pessoa que tem muita oleosidade na pele. Espinhas nas costas, vira e mexe tem pelo encravado, ou seja, uma pele mais oleosa. Ela tem que fazer uma diferença do sabonete bar ou o glicerinado serve pros dois? Ó, por exemplo, você procede pelo encravado, aí entra o sabonete esfoliante, tá? Acne nas costas, ele vai ter que usar então o sabonete de acne específico pra acne na face e nas costas. E o restante do corpo é o sabonete glicerinado. Pronto. É um trabalho. É um trabalho. Mas vale a pena. Vale, vale a pena. Vamos tomar banho direitinho, né gente? Muito bom.